Bem-vindo ao canal Tudo Sobre Futebol, aqui você fica informado das principais notícias do mundo do futebol. O Real Madrid é uma equipa que procura ativamente o potencial juvenil, como ficou evidente na gala hashtag LOS100 do jornal Marca, quando foram escolhidos os maiores jogadores do ano. No sub-21, Vinícius ficou em primeiro lugar na lista dos jogadores com melhor talento, projeção e desempenho para a temporada 2021-2022. O vencedor desta enquete foi o brasileiro, que melhorou mais em relação ao ano anterior. Suas estatísticas também o apoiam, com 22 gols e 20 assistências em 52 jogos. Erling Allen ficou em segundo lugar. O norueguês teve uma temporada estelar, marcando 29 gols e distribuindo 8 assistências em 30 jogos, levando-o ao Manchester City. Pedri, do UFC Barcelona, foi o último jogador do pódio. O vencedor do Golden Boy da temporada anterior, apesar de sofrer um revés de lesão, tem sido um membro de destaque da equipe do Barça. Outro madridista, o estreante Aurélien Chouamene, está no nono lugar da lista e é madridista. Rodrigo Goules já marca presença na 14ª. Aos 19 anos, Eduardo Camavinga, favorito do Golden Boy nesta temporada, está na 16ª colocação, bem próximo dos companheiros do Real Madrid. Deixa nos comentários que achou dessa notícia. Obrigado por assistir, deixe seu like para ajudar o canal, até mais.